Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai assistir essa videoaula, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem. Então, a orientação que eu vou dar agora nesse vídeo é sobre as atividades, mas antes eu ainda vou pegar uma parte desse exemplo aqui. No caso, a gente tem várias operações, mais de uma operação aparecendo. Nesse item D tem uma subtração e uma adição envolvendo frações. Além disso, aqui tem a representação de número misto. Esse número misto, atenção aqui, tem a parte inteira e a parte em forma de fração. Essa representação de número misto aqui, a gente vai acabar utilizando aquele exemplo que eu espero que você já tenha assistido o vídeo sobre número misto. Aqui a gente vai transformar isso daqui numa fração, fração imprópria. O denominador é o mais importante, a gente começa por ele, vai ser uma fração, vai se tornar isso tudo uma fração só, com o denominador 3. Eu vou explicar, esse já é o resultado. Primeiro a gente usa a noção de vezes. 3 vezes 1, 3. Depois soma com 2 que está aqui em cima. 3 vezes 1 dá 3, soma 2 dá 5. Então, a gente acabou de substituir esse número misto por uma fração. Então, para realizar essas operações de subtração e adição da forma que estão aparecendo aqui, a gente acaba transformando esse número misto nessa fração aqui, tá bem? Eu vou utilizar essa parte do arquivo para ficar melhor aqui, para ficar mais legível. Perdão. Então, no caso, o número misto que está aqui, a gente acabou substituindo ele, transformando ele, desenvolvendo, então, a multiplicação, depois a soma, a gente tem uma fração imprópria. Lembrando da definição do vídeo anterior. Quando o numerador, o de cima, é maior que o de baixo do denominador, esse caso aqui a gente tem uma fração imprópria, tá? Quando o menor está em cima, nesses casos aqui, ó, o número menor, o maior está embaixo. Fração própria, o menor está em cima, o maior está embaixo. É outra fração própria. Então, o que que eu preciso de vocês aqui? Nesse caso, a gente precisa encontrar um denominador que seja comum para essas três frações. Aqui tem o denominador 3, denominador 2, denominador 4. Não é possível realizar adição ou subtração dessas frações aqui, seguindo os exemplos, sem essa ideia de ter o mesmo denominador, tá bem? Então, o que que eu vou voltar aqui na explicação? A gente pegaria para as três frações, cada uma delas. Anotar aqui as frações equivalentes da primeira, anotar as frações equivalentes da segunda e fazer isso para a terceira fração, tá bom? No caso aqui, eu ia anotar todas as frações equivalentes, eu iria fazer um rascunho aqui de 5 terços. Essa fração 1 meio, eu ia fazer outro rascunho aqui, anotando as frações equivalentes dela. E aqui é do 3 quartos. O que que eu iria reparar, pessoal? Eu ia encontrar denominadores iguais ali, nas três sequências. O 12, o 24, o 36. Nesse caso aqui, quem desenvolveu a atividade, escolheu utilizar o 24. Beleza, sem problema nenhum. Podia ter utilizado o 12, tá? Se alguém tem dúvida sobre esse exemplo, eu posso explicar depois por que que usa o 12. Mas, então, depois de ter anotado as frações equivalentes, o 3, ele decidiu que vai virar 24, o 2 vai virar 24, o 4 vai virar 24. Aí, vem aquele processo. Utiliza a multiplicação. Pro 3 virar 24, é 8 vezes. Então, 3 vezes 8, 24. 5 vezes 8, 40. Pro 2 virar 24, multiplica por 12. 2 vezes 12, 24. Então, aqui em cima, o numerador também multiplica por 12. 1 vezes 12, 12. A terceira fração. O 4. Pro 4 virar 24, eu multiplico por 6. 4 vezes 6, 24. Então, o 4 virou 24. Então, em cima, o numerador também multiplica por 6. 3 vezes 6, 18. Então, o 3 virou 18 nessa noção. O que que eu vou lembrar? Essas frações aqui, essa é equivalente a essa. Essa é equivalente a essa. Essa é equivalente a essa. Por mais que está representada com números diferentes, elas representam a mesma quantidade, o mesmo tamanho. Eu espero que vocês tenham assistido os vídeos anteriores, para entender essa noção de fração equivalente. No caso, então, para adição e subtração, eu tenho o mesmo denominador. Eu vou conservar ele na resposta. 24, 24, 24. Tem 3 frações? O resultado depende do denominador 24. Eu vou repetir ele já no resultado. Eu vou pegar aqui 40 menos 12. De cabeça, eu acho que é 28. Eu fiz aqui o meu cálculo. Esse 28, eu vou somar com 18, dá 46. Se você acha que eu estou mentindo, pega uma calculadora e confira. 40 tira 12, dá 28. 28 mais 18, dá 46. Aí, o que que eu vou lembrar? O 46 e o 24 são números pares. Aí, vem a ideia da simplificação. Simplificação. Eu vou dividir o de cima, o numerador e o denominador, por o mesmo número. Se eles são pares, divisão por 2. Divisão por 2 indica a metade. 46 dividido por 2, a metade, então, dessa ideia aí, deu 23. 24 dividido por 2, a metade, 12. Então, a relação com a metade. O 23 e o 12, eu sei que só dá para dividir por o mesmo número, o 23 e o 12, dá para dividir por 1. Então, se eu dividir o 23 por 1 e o 12 por 1, eu vou obter, na verdade, a mesma fração. Então, nesse caso, eu tenho aqui, eu tenho uma fração irredutível. Eu não consigo mais reduzir o numerador e o denominador fazendo esse processo de simplificação, dividir por um mesmo número. Divisão por 1 não altera, ele continua o mesmo valor. Então, agora, sobre a nossa atividade. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar um pouquinho melhor. Isso. No caso aqui, a gente tem, na questão 1, adição envolvendo frações. Então, a minha dica para... Desculpe. Perdão. Perdão. A minha dica para desenvolver cada uma dessas atividades que está na questão 1, eu tenho aqui os denominadores. O 5 e o 10, eu tenho que encontrar frações equivalentes. Eu já vou dar a dica, o denominador 10, tá? O 5 e o 10 vai ter que ser o mesmo denominador. Transformar em frações equivalentes, todas vão ficar com o denominador 10. Por mais que aqui já está 10, então vai facilitar um pouquinho. Aqui, eu tenho que fazer essa soma de frações. O denominador, eu olho para o denominador, é o mais importante aqui para realizar essa operação. O 3 e o 6 deveriam ser o mesmo denominador. Se eu fazer aquele processo de frações equivalentes, eu sei que o 3 e o 6 é... O 3, então, aqui vai ser o denominador 6. Pode acontecer de ter, então, o denominador repetido. Agora, o 9 e o 4, fazendo o processo de frações equivalentes, eu tenho que procurar frações com o mesmo denominador, para 2 nonos e 3 quartos. Eu tenho certeza que o 9 e o 4, se eu procurar frações equivalentes, vai ter o denominador 36 para desenvolver aqui. Aqui, a dica... Primeiro, eu desenvolvi o número misto. Por isso, eu dei a explicação ali no começo do vídeo. Aqui, eu tenho o denominador 2 e 5. Vocês vão procurar frações equivalentes, fazer aquela listinha. Aqui, vocês vão utilizar o denominador 10. Continuando. Na questão 2, ele vai seguir a mesma ideia. Você tem que procurar frações equivalentes. O 4, o 3 e o 6, transformar todas as frações, utilizar o mesmo denominador, trabalhar com frações equivalentes. Vocês vão fazer a listinha de frações equivalentes a 3 quartos, a outra de 1 terço e a terceira listinha com as frações de 1 sexto, as frações equivalentes. Esquece, por enquanto, a ideia do sinal. O importante é encontrar denominadores iguais. Depois de fazer essa listinha, eu tenho quase certeza que vocês vão poder utilizar o 12. 12 ou 24, vocês vão escolher. Para as demais operações aqui envolvendo fração, Então, aqui, o 3, lembra da dica do vídeo anterior? Ele pode se transformar em uma fração. Basta colocar o denominador 1. O número misto, você tem que desenvolver ele e transformar em uma fração imprópria. Também tem a orientação do vídeo anterior. E aqui, essa fração 1 quarto, pelo menos essa não precisa mudar nada. Depois disso, vocês têm que achar frações equivalentes, comparar e descobrir qual delas tem o mesmo denominador. Para daí substituir cada fração original aqui, para desenvolver essa operação. Está bem? No caso aqui, as frações que a gente tinha, transformou em um número misto. Depois a gente procurou as frações equivalentes. Aqui, 5 terços, 40, 24 avos. 1 meio, 12, 24 avos. Substituiu 3 quartos, virou 18, 24 avos. É isso que a gente vai acabar desenvolvendo. Está bem? Então, seguindo todas as orientações, aqui do mesmo modo, se tem número misto, transforma em fração imprópria. Depois procura frações equivalentes com o mesmo denominador. Importante analisar o denominador 2, o 3 e o 4. O denominador, o de baixo aqui, que determina quais são os procedimentos para essas operações. Está bem? A orientação da questão 3, já tem no vídeo anterior, que foi postado ontem. Eu vou postar novamente na sequência. A leitura da questão 4 envolve o entendimento de operações com frações. No caso aqui, quando a gente considera que o motorista saiu da cidade A em direção à cidade B, no primeiro dia ele percorreu metade da distância. 1 sobre 2 a gente indica como metade, que separa as duas cidades. E no segundo dia, 1 terço dessa mesma distância. 1 terço dessa mesma distância. Então, 1 terço da metade que sobrou. Então, vocês têm que tomar cuidado aí. Vocês teriam que representar, conseguir entender, qual que é 1 terço dessa metade. Deixa eu colocar aqui em cima. O exemplo que está aqui. Então, quando a gente considera 1 terço, é 1 terço. 1 terço dessa metade aqui. Está bem, pessoal? Vocês vão ter que ter essa noção. Eu coloquei esse desenho, ele dá uma dica de como é essa resposta. Se você ainda não compreendeu, eu vou gravar uma explicação específica dessa atividade 4. Se quiser, ainda faça o desenho para representar essa distância. Aí, no caso aqui, você tem que desenvolver o item A, B e C a partir das informações da leitura do texto anterior, aqui do início da questão 4, envolvendo o entendimento da fração 1 meio e da fração 1 terço. Qual a fração que representa a distância percorrida após os 2 dias de viagem? Aqui você tem que trabalhar com frações equivalentes para não ter erro. O exemplo está no começo da leitura da atividade, que eu mostrei lá em cima. Qual é a fração que representa a distância que falta para chegar à cidade B? Isso daqui, se você tentar representar um desenho envolvendo a quantidade que tem lá, vocês vão entender melhor. No caso, sabendo que a distância que falta para chegar à cidade B é de 60 km, qual é a distância entre as cidades, das duas cidades? Vocês vão representar essa quantidade utilizando o desenho. Eu tenho quase certeza que vocês vão entender o seguinte. Para chegar da cidade A para a cidade B, ao todo você vai considerar, depois de algum entendimento, que são 6 partes. Se só está faltando uma parte de 60 km, você vai somar a quantidade de outras, a quantidade de partes de 60 km que ela já percorreu. Tá bem? Essa é a dica para desenvolver o item C. E para terminar a questão 5, em um sítio, 3 oitavos das terras são destinados ao plantio de milho. Dois quintos a um pasto para a criação de carneiros. E a parte restante é a rendada para o plantio de cana-de-açúcar. Qual é a fração que corresponde à parte arrendada desse sítio? Novamente, você tem frações que você está comparando com denominadores diferentes. Você vai trabalhar com frações equivalentes. Você vai acabar substituindo essas quantidades. A dica é que o denominador que você tem que utilizar para comparação, 8 vezes 5, 40. O denominador que deveria estar aparecendo aqui para você fazer essa comparação é o 40. Vocês vão ter que utilizar uma fração equivalente a essa fração aqui que tem o denominador 40. Da mesma forma, a comparação vai ser com essa fração. Dois quintos, vocês vão procurar uma fração equivalente que o denominador seja 40 para comparar com essa outra quantidade. Então, recapitulando a leitura. Em um sítio, 3 oitavos das terras são destinadas ao plantio de milho. Vocês vão descobrir a fração equivalente com o denominador 40 e está destinada a milho. A outra fração, dois quintos, é a um pasto para a criação de carneiros. Vocês vão encontrar a fração equivalente que tem o denominador 40 para comparar as duas. A quantidade que tem no numerador, vocês vão analisar essa quantidade e o que falta para completar o total. Essa parte que falta para completar o total é o restante que é arrendada para o plantio de cana de açúcar. Aí a pergunta, qual é a fração que corresponde à parte arrendada desse sítio? Vocês têm que passar por todo esse raciocínio envolvendo frações equivalentes, essa comparação da quantidade que tem ali envolvendo o plantio de milho e a criação de carneiro. O que sobrar disso, então, é a parte arrendada para o plantio de cana de açúcar. Tá bem?